Quase 130 imigrantes afegãos permanecem acampados em uma área do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A gente mais cedo já falou um pouco sobre isso. Renan Suquevícios está de volta ao estúdio para tratar mais de um jogo de empurra envolvendo a Prefeitura de Guarulhos, o governo federal, a respeito do acolhimento dessas pessoas aqui no Brasil. Renan, conta pra gente os detalhes, pra quem não ouviu um pouco mais cedo, né, e como é triste a gente ver o que está acontecendo, porque no final das contas são refugiados, são pessoas que saem do seu país, onde tem a sua família, a sua língua, a sua história, as suas raízes todas, a sua cultura, saem de lá pra sobreviver, vêm pra um país onde não falam a língua, não conhecem ninguém, estão tentando sobreviver, basicamente é isso, e encontram muitas dificuldades, eles ficam ali, como a gente já observou, registrou com a nossa reportagem, por semanas, no saguão do aeroporto, dependendo essencialmente ali de ONGs, pra conseguir sobreviver, aí depois houve um acolhimento, mas agora a gente está num momento muito sensível, tanto que até uma parte deles voltou pro aeroporto de Guarulhos. Conta mais pro nosso ouvinte, Renan. Exatamente, 129 imigrantes afegãos que continuam acampados lá no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, à espera de um abrigo, você estava falando, Sheila, do apoio das ONGs, nesse momento, quando essas pessoas começaram a chegar aqui no Brasil, nem essas ONGs nem existiam, não havia esse apoio, e elas ficavam por ali, acampadas em caixas de papelão, usando papelão pra dormir, também aqueles carrinhos de empurrar, de levar as malas pra ter algum tipo de privacidade, forrando, tentando formar algum tipo de tenda ali, pra ficar abrigada no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. O governo federal, ainda na gestão passada do governo Bolsonaro, permitiu a entrada dessas pessoas, essa portaria foi publicada no ano de 2021, e esses imigrantes, essas pessoas, esses refugiados, começaram a chegar aqui ao Brasil, e continuam chegando em grande número, 129 nesse momento. O prefeito da cidade, o GUT, criticou a forma como o governo federal tem lidado atualmente com a situação. Na visão dele, o governo acertou ao conceder os vistos humanitários aos afegãos, mas errou ao não dar continuidade ao processo de acolhimento. Segundo o prefeito, foram feitos vários pedidos para que a prefeitura pudesse lidar melhor com essa situação, mas o governo federal, e agora ele está falando do governo Lula, não respondeu a nenhum desses pedidos. A gente pediu para que Guarulhos fosse reconhecido como cidade fronteira, a gente ainda não foi reconhecido, a gente pediu para que desse atenção e fizesse um programa de interiorização, ou seja, que várias cidades no Brasil pudessem assumir, aceitar, três, cinco, acolher, só que o governo federal, de fato, ajudou, e ajudou muito pouco. Os afegãos que foram transferidos para a Praia Grande, na Baixa da Santista, só ficaram por lá dois meses e depois voltaram para Guarulhos. A crítica, no entanto, não se estende ao governo do Estado, a crítica do prefeito da cidade de Guarulhos. De qualquer maneira, Gutt afirma que depende de uma certa vontade política do Palácio dos Bandeirantes, ou seja, do governador Tarcísio de Freitas, para criar vagas de acolhimento e para atender os afegãos que chegam por aqui. Se o governo do Estado demorar três dias, é três dias. Se eles demorarem sete, sete dias. Aí, prefeito, qual que é a previsão de receber afegãos no próximo mês? Não tenho noção. Pode ser que a gente receba 100 amanhã, como pode ser que a gente receba 30 nos próximos dois meses. Gutt afirma ainda que, por causa da falta de ajuda, precisou utilizar dinheiro do Fundo Municipal para atender os imigrantes. A gente já gastou mais de três milhões de reais do Fundo Municipal, do dinheiro do Tesouro Municipal, que era destinado para atender moradores em situação de rua da nossa cidade, ou programas alimentares. Eu deixei de inaugurar um restaurante popular aqui na cidade, porque eu tinha que tirar dinheiro de algum lugar para atender os afegãos. Assim como ocorreu um ano e meio, houve mais um princípio de sarna entre os afegãos, a doença chamada de escabiose, que é conhecida popularmente como sarna, basicamente porque essas pessoas não têm condições mínimas de higiene. Chegam, depois de longos voos, fazendo paradas em várias regiões do mundo, chegam ao aeroporto de Guarulhos e não conseguem tomar um banho, não conseguem trocar de roupa. Os agentes da prefeitura conseguiram conter esse surto, os agentes da prefeitura de Guarulhos, essa informação do prefeito Guti. Eu lembro, Sheila, que a gente ouviu aqui na Band News FM, o Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça, quando falávamos do acolhimento aos brasileiros e parentes desses brasileiros que vinham de Gaza. Foram três voos, a gente conversava com ele antes da chegada do primeiro grupo, e perguntamos justamente da diferença de atendimento. O que era mais fácil, entre muitas aspas, ou havia ali uma facilidade mesmo no atendimento a esses palestinos brasileiros e a diferença desse grupo para esse grupo de afegãos. E ele falava das barreiras culturais, idiomáticas, nesse atendimento. Falou que é muito mais difícil. Muito mais difícil. É um desafio para o governo federal. Isso não justifica, claro, a gente está falando que as pessoas estão com sarna lá. Mas há uma diferença muito grande desse grupo para outros grupos, e até de outros grupos que a cidade de São Paulo já recebeu, como o de Sírios, por exemplo. É um dos aspectos que ele apontou, a todas as diferenças culturais, mas também, e que tem a ver com cultura, que os afegãos, eles não aceitam estar separados, digamos assim, os núcleos familiares menores, então de 4, 5, 6 pessoas. Não, eles querem estar em 20 pessoas todas juntas no mesmo lugar. O que prejudica esse pedido que o prefeito faz da interiorização, por exemplo, de cada cidade acolher 3, 4 e... Isso, exatamente. Eles querem estar todos juntos. Tem, sim, questões culturais envolvidas diretamente nisso. E foi um dos aspectos apontados pelo secretário, né, naquela época. Eu estive lá no aeroporto, aqui pela Bandirinhos FM, e vi, de fato, são famílias muito, muito numerosas, grupos muito grandes, e eles têm ocupado essa parte do Terminal 2, uma grande parte do Terminal 2, perto do ponto de atendimento ao migrante, nesses grupos bastante, nesses núcleos bastante grandes ali, familiares, esses afegãos. Obrigada, viu, Renan? A gente vai seguir ainda trazendo esse assunto aqui para os nossos ouvintes.